Boa tarde, meninas. Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus nos abençoe, né? Nos dando muita saúde, tudo que há de melhor. E se esse vídeo aqui servir pra você, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e deixe seu comentário que nos ajuda muito. E vamos dar início ao nosso vídeo pra não ficar muito grande. Pessoal, essa daqui é aquela minha que tá plantada no sabugo. Ó, eu deixei, gente, ela de molho na água de detergente da noite, passou a noite todinha. Gente, não ficou nada, nada, nada na água. Eu não sei o que pode ter passado aqui. Não sei. Ó, eu olhei de cima pra baixo, olhei de tudo. Aí, agora, eu já trouxe a tesoura, que ela tá bem amarrada. Eu vou retirar ela daqui. E se tiver alguma coisa aqui dentro do substrato, eu vou mostrar pra vocês. Mas eu vou voltar, mostrando pra vocês tudo. Se tiver e se não tiver. E o que que deixou aquelas, aquelas marcas lá, né? Olha só, meninas e meninos. Tirei, ó. Eu tirei, olhei tudo, cortei o sabugo, não tinha nada. Tem muita terra, ó. Terra. Tá vendo, ó. Ó, terra. Eu acredito que é lesma. Eu acredito. Só que passou por aqui, às vezes que passou e foi embora, ó. Além de terra, tem ovinhos. Ó, tá vendo, ó. Agora, do que que é esses ovinhos? Eu não sei. Passou por aqui duas vezes e foi embora. Ó. Cheio de ovinhos, ó. E terra. Não dá pra entender. E eu procurei tudo aqui, não achei nada, gente. Sabe que é nada? Nada vezes nada. Ó, nada. Ó. Lavar e esterilizar, né? Agora, eu vou deixar isso aqui. E vou replantar a minha mocinha aqui dentro, ó. Já arrumei aqui. Tudo certinho. Agora, o que que eu vou fazer? Lavei? Lavei ela. Lavei. Gente, eu não sei o que foi. Mas o que foi, foi. Ó. Um pouco de canela. Primeira coisa que eu vou fazer é amarrar a minha orquídea. Isso é a primeira coisa. Primeiro fato. Se eu quero uma orquídea bem enraizada, bem certinha, bem tudo, Primeira coisa. Amarrar ela bem amarrada, ó. Vou passar aqui, que eu já deixei dois furos aqui pra isto, ó. Passar aqui. Vou passar aqui. E aqui por dentro, ó. E ela é tão linda, gente. Vocês não... Bom, eu mostrei pra vocês a foto, né? Ó. Aperta, hein? Ó. Aperta até ela ficar bem segura. Aqui já tem pedra, ó. Carvão. Aí, agora, nós vamos colocar a nossa casca de pinos, né? Que tá aqui dentro, ó. Eu já deixo tudo lavado, gente, ó. Deixo tudo lavado. Com esfagno. Um pouquinho de esfagno. Pedra e casca de pinos. E carvão, ó. Já deixo tudo lavadinho, porque, às vezes, a gente tem que trocar uma orquídea rápido. Igual isso aqui que aconteceu. Trocar rápido. Ó. Troquei. Aqui, nossa tampinha furada. Tampinha de água. Essa aqui. Deixa eu deixar essa raizinha. Deixa essa aqui pra fora. Que elas vão bifurcar raizinhas, né? Então, gente, não deixa raiz lá dentro, não. E outra coisa. Não deixa... Não tampa o risoma dela aqui, não. Ó. Um pouquinho aqui. Bem aqui, ó. E agora, um pouquinho do nosso bocache, tá, gente? Ó. Peguei. Daqui, ó. Agora, vou colocar um pouquinho de esfagno úmido aqui. Ó. E aqui ela tá plantada, ó. Aqui ela tá plantada. Tá? Então, gente, eu não achei nada. Eu deixei ela descansando. Deixei ela dormir no sabão. Não achei nada, como vocês viram. Aí, depois, eu deixei ela descansar. Eu pensei, ela vai descansar, o que tiver lá dentro vai sair. Gente, não tinha nada. Não tinha absolutamente nada, ó. O que tinha é isso aqui, ó. Ó. Isso daqui, ó. Parece terra. E ovos. Ó. Bastante ovinhos, não sei do que. Ó. Olha lá. Não sei do que. Ó. Umas coisinhas muito feias. Tá vendo? Muito feia mesmo. Mas, seja o que for também, já saiu. Na água não tava. Que eu vi na água não tava. A não ser que veio, né? Passou a noite e foi embora. No outro dia a mesma coisa, será? Não sei. Pode ser taturando, igual uma... 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 Tinha um comentário lá, tinha um comentário lá, sim, que era essas lagartas, né? Que vai, come e ela deixa o mesmo visgo. Pode ser. Pode ser. Não sei, né? Então, seja o que for, foi embora. Ainda bem. Ainda bem, né? Ainda bem que foi embora. E eu não achei nada. Graças a Deus. Apesar que, se tivesse, eu tinha... Eu queria ter achado. Vou fechar aqui o saco do... Do bocache. Apesar que eu queria ter achado, né? Mas, eu não achei. Então, não adianta eu falar pra vocês que eu achei, porque eu não achei. Né, gente? A gente tem que falar o que é certo. Agora, eu vou pendurar ela lá. Vou lavar minha tesoura. Vou passar ela no fogo. E é assim, gente. A gente vai fazendo as coisas. E a gente tem, realmente, que verificar. Ainda bom que eu não achei nada. Ainda bem que eu não achei nada mesmo. Mas, e se eu deixo lá... O que tava indo lá, à noite, não sei se era à noite, o que tava indo lá, voltasse e comece o resto da folhinha. Porque a metade foi comida, ó. Ó. Isso daqui de cima, é que tá secando, ó. Mas, a metade foi comida, né? Então, não sei. Eu espero que agora ninguém mais mexa com ela, né? Eu vou marcar aqui a data que eu retirei ela, porque eu sempre gosto de anotar tudo. Vou marcar a data que eu retirei ela aqui. E é isso, gente. O resto, não adianta. Não adianta. Pessoal, ficar de olho aberto. Ficar de olho aberto. Todo dia, a gente tem que olhar elas. Às vezes, é um grilo. Às vezes, é uma taturana. Às vezes, é lesma mesmo, que eu já peguei lesma em tronquinho. Lesma, não. Eu peguei caracol. Em tronquinho, né? Então, o resto, gente, é ficar de olho. Não adianta. Não adianta. Mas, seja o que for, eu acho que não vai voltar mais, porque eu não vou deixar ela no mesmo lugar. Né? Porque a gente não deve de marcar bobeira, né? Não vou deixar ela no mesmo lugar. E eu espero também ter ajudado bastante gente, porque a gente ajuda, sim, viu, gente? A gente ajuda, a gente aprende muito, né? Mas, é isso daí. Agora, eu vou pôr a plaquinha dela aqui, ó, que eu gosto de pôr penduradinha aqui. Tá bom, gente? Espero ter ajudado muita gente. Um beijo. Fica na paz. Até qualquer hora. Beijo.